Olá, stars! Have you got time? I have time and I hope you have to, porque hoje você vai ter uma aula muito especial sobre o verbo mais utilizado na nossa língua portuguesa e também na língua inglesa, o verb have. Isso mesmo, pessoal! Have and has é o verbo mais utilizado, afinal de contas, ele pode falar sobre ter e possuir, essa é a tradução dele, é o verbo ter e possuir. Então, você fala isso o tempo todo, né? Possession, né? Relationships, relacionamentos, doenças ou características físicas. Então, dá uma olhada nessa frase aqui, ó. I have money, I have a sister, I have a cold, I have green eyes, tá vendo? I have, I have, I have. É um verbo que você utiliza o tempo todo, então fica ligado nessa aula, porque eu vou esclarecer todas as suas dúvidas sobre esse verbo, que é muito importante, então fica ligado, viu? You have to learn it. Você vai aprender isso. Dá uma olhada aqui, pessoal. Essa forma que a gente colocou aqui, simplesmente o verbo have, ele é o verbo principal da frase. E nesse caso aqui, a gente tá falando do inglês americano, porque no inglês britânico eles falam assim, ó. I have got money, I have got a sister, I have got a cold, I have got green eyes. Então, eles gostam de utilizar o got pra falar que eles possuem alguma coisa, tá bom? Então, essa aí é uma diferença entre o inglês americano e britânico. Agora, você vai entender melhor por que que eu trouxe isso daqui, ok? So, I have money, I have a sister, você tem, você possui alguma coisa, é o significado do verbo have. Então, se I have, I have, ok? Eu tenho, eu possuo. Agora, pessoal, vamos falar um pouquinho do spelling pra já, né? Já que ele é tão utilizado assim, fica mais fácil você memorizar isso daqui, ó. O verbo é to have e aí você tem a terceira pessoa, né? He, she, it aqui do singular, do present. Lembrando que a gente tá falando do presente. Você tem are you with they, também do presente, né? E você tem a forma passada do verbo e você tem a forma do verbo no present continuous. Então, você sempre, a única forma que você vai ver o have é assim, ó. He, she, it, você vai utilizar o has. Are you with they have. E no past tense, você vai utilizar a forma dele, had. Então, had é passado. No presente, você fala he, she, it, has. Are you with they have. E no passado, todos nós had, né? Pra todas essas pessoas, você vai utilizar o had, tá bom? E no present continuous, você vai utilizar também pra todas essas pessoas, having. Having, ok? Só pra você já memorizar o spelling do verbo have. Agora, pessoal, vamos lá dar uma conjugada aqui nele, ó. Vamos colocar os pronomes com ele só pra você conjugar aqui, ó. Fala comigo. I have, it has, he has, she has, you have, we have, and they have. Very good, pessoal. Ok? Agora, dá uma olhada nessa tabela, ela tá aí na sua pochila. E o que eu quero que você observe aqui? Você vai observar que a gente tá falando do present simple. Então, vamos lembrar algumas coisinhas sobre o present simple, tá? Divide aqui ao meio, ó. Dividido aqui ao meio, você vai perceber que você utiliza o present simple com os verb to be, lembra? Então, você fala I am a driver e pra perguntar você fala Am I a driver? E pra fazer negative, você coloca I'm not a driver, certo? Isso aqui é o present simple. Com o quê? Com o verb to be, tá? Com o verb to be. Agora, o present simple com os verbos, né? Com os outros verbos, e aqui você tem o verbo have, e aqui você tem o verbo drive e drives. O que que você precisa, né? Então, quando você não tem o verb to be, am, are, is, no present simple, você vai precisar utilizar os auxiliares o quê? Do and does, né? Você vai precisar usar o do e o does aqui. Pra fazer o quê, gente? Pra fazer interrogative e pra fazer negative. Então, você usa o do pra I, né? Do I, você usa o do pra we. Do we, do you, do they. Aqui, né? Do they, they do, né? Você usa o do, e aí, para as terceiras pessoas aí, né? Third people, né? Pra essas pessoinhas aqui, você utiliza o quê, gente? Eles gostam de S. Observa bem aqui. As terceiras pessoas aqui, ó. Third person. Terceira pessoa do singular. São três. It, he, she. Eles gostam de S. Olha só. No verb to be é is. Tem S. No, quando você, né? Vai fazer o present simple ali com do e com does, você faz o quê? Goes, studies, drives, também com S. E quando é o have, não é diferente. Com o have, não ia ser diferente, né? Então, é it has. He has. She has. Ele usa a forma do verb has. Porque ele gosta de S, né? O it gosta do S, o he gosta e o she gosta. Então, third people. As terceiras pessoas amam um S no final do verbo. Tanto que eles não usam do. Eles usam o quê? O does, né? Does she drive? E aí, pra perguntar, does she have? Does she have green eyes? Does she have green eyes? Ela tem olhos verdes, né? Ok, pessoal? Então, acho que ficou claro pra vocês aí que o have no present simple funciona como os outros verbs, né? E quando você usa o does, né? Importante falar isso aqui, ó. Quando você utiliza o does, aí você não usa o has, né? Fica she does, né? Aí você vai ficar o quê? She does not have. Ele volta pra essa forma original dele aqui, que é o have. Porque se você tem o does marcando que é a terceira pessoa, você não precisa usar has. Você vai usar o have marcando aí, porque você já tem o does na frase, ok? Agora, pessoal, continuando aqui a falar do present simple. Segura aí, gente. Eu sei que a aula é um pouquinho longa, mas essa aula é muito importante, tá? Ela tem tudo aqui, né? Ela vai... É vida. Essa aula é vida, vai resolver sua vida. Dá uma olhada aqui. Falando dos verbs, né? Você tem no present simple, você tem main verb, você tem altsenior e você tem o modal verb. Então, o verbo has, ele pode se comportar dessas três maneiras. O que que é main verb? Main verb, gente, é o verbo principal, tá? Ele sempre vai ser o verbo principal. Ele pode ser auxiliary, ele pode auxiliar o verbo principal. Ou ele pode ser um modal verb, ele pode modificar o verbo principal. Auxiliar e modal não tem tanta diferença, não. Mas eu coloquei aqui só porque tem o do e o does, que na verdade é modal verb, né? E aí, pra ficar claro pra vocês. Então, olha como que o has se comporta. Você não vai ver o has com o verbo to be, tá? Não mesmo. Então, olha aqui. I have a car. Nesse caso, ele é o verbo principal. I have a car, she has a car, né? Então, você tem a forma do have, pra terceira pessoa, she, que é has, né? Ele é o verbo principal, somente isso. Você tem aquela forma lá que eu falei pra vocês que os britânicos gostam de utilizar. Então, I have got a car. E depois, she has got a car, né? Então, você usou o have e o has aí junto com o verbo got aqui, né? Porque, nesse caso, você tá falando da forma britânica lá, I have got. Significa a mesma coisa. I have a car e I have got a car. Significa a mesma coisa, só que uma forma é britânica, a outra é americana, ok? E aí, por último, você tem o modal verb. Olha a diferença nisso aqui. Quando você tá falando do modal verb, olha aqui, to go, né? E she has to go. Nesse caso, o have não é mais o verbo principal. Ele é um verbo modal, justamente porque ele modifica o main verb que vem depois dele, ó. Esse verbo, esse verbo to go aqui, ele é o principal da frase agora. Então, olha só. I go, eu vou. Mas eu não quero falar só que eu vou, eu quero falar que eu tenho que ir. Então, I have to go. Tá vendo como o have influenciou aí no significado do go? Eu tenho que ir. Não é mais I go. I go, eu vou. Agora, eu tenho que ir, dá mais ênfase. Então, você vê por isso que ele é model. Ele vai modelar aqui, né? O main verb, né? Lembra do main verb? O verbo principal. Então, I have to go, nesse caso, é um main verb. Então, olha só. O have é muito importante na língua inglesa. E você tem ele como o verbo principal da frase. Você tem ele como auxiliar para fazer o have got. Ou você tem ele como model verb, né? Para poder aí influenciar no verbo principal da frase. Ok, pessoal? Então, olha aqui. I have got, I have a car. She has a car. Afirmativo, certo? Como é que fica negativo, gente? Na negativo. I do not have a car. I do not have a car. Ou senão, she does not have a car. O que que você observa aqui, gente, no present? Simple, né? Você observa que você tem o does. Para she, você tem o does. E se você tem o does para she, o que que você não precisa aqui? Você não precisa do has. Porque você já marcou que é a terceira pessoa através do does. Então, você não precisa repetir has. Você pode deixar o verbo have na forma dele aqui, original, que é have. Tá bom? E aí, isso aqui é o quê, né? Ele atuou aqui nessa frase como main verb, né? E é por isso que você precisa do do e do does. E aí, você pode abreviar também. Pode ficar I don't have, né? Vai ficar o quê? I don't have a car. She doesn't have a car. Instead of I do not, você coloca don't, né? Viu aqui? Olha como é que tava. Do not virou don't. E does not virou doesn't. Ok? Você fez a contraction aí. Você abreviou. Agora, pessoal, a última, né? Como que você faz pergunta aqui? Quando o have se comporta como verbo principal. Você precisa do do e do does, tá? Quando ele é o verbo sozinho ali na frase, né? I have a car. Você precisa do do e do does. Pra fazer a pergunta. Mais uma vez. Se você já falou does she, você mantém ele como have. Você não precisa do has, tá? Então, do I have a car? Does she have a car? Tá? Não fica has. Does she have a car? Ok, pessoal? Então, isso aqui é o principal. É o que você mais vai praticar aí fazendo os seus exercícios, tá? Você vai praticar isso aqui. O have como sendo o verbo principal da frase. E quando ele é o verbo principal da frase, ele precisa do do e do does pra fazer negativa e fazer interrogative. Ok? Isso tem que ficar claro. Ok. Outras coisas aqui que é mais, né, pra gente não ter dúvida mais pra frente, quando a gente vê, porque se não, nossa, teacher, você falou que eu precisava do do e do does. O que que aconteceu? Aconteceu que os britânicos gostam da forma que onde o have funciona como um auxiliar. Um auxiliar do verbo got. Nesse caso aqui, você não usa o do e o does. Olha como é que fica. Fica, I have got a car, she has got a car, né? I have not got a car, she has not got a car. Você não usou o do e o does. Mas isso aqui, gente, é lá na Inglaterra. Lá nos Estados Unidos, você usa o do e o does. Lá na Inglaterra, você tem essa forma que não precisa do do e do does. Tá bom? Ficou claro pra você? Uma coisa é na América, outra coisa é na Inglaterra. Combinado? Então, Europa e América. Pensa assim. Tá? Isso aqui é onde? Na Europa. Então, lá na Europa, você vai falar. I have got. Então, você vai poder usar somente o not aqui no meio deles pra fazer a negative. E como é que fica aqui, no caso, a contraction, né? Vai ficar haven't got. Então, haven't got e hasn't got. Tá bom? Então, nesse caso, você não usa o do e o does. Mais uma vez. Você simplesmente utiliza aqui, né? Como você tem o got e o have tá se comportando como auxiliar. Você, então, vai colocar o not junto com o have. Tá? Ah, teacher, e agora? Pra fazer a interrogative, a mesma coisa. Você vai poder fazer a interrogação com o have. Tá? E com o has. Então, você vai poder falar. Have I got a car? Lembrando que tem o got, hein, gente? Se não tiver o got, não tem como. Então, have I got a car? Has she got a car? Tá bom? Aí, não tem o do e o does. Mas, você não... No lugar, né? Você tem o got. Porque isso aqui é falado na Inglaterra. Mais uma vez. Não se esqueça, tá? Now. Present simple. Né? Você tem I have to go. Nesse caso aqui, você tem o verbo have. com mais um verbo na frente dele. Então, olha só. I have to go. I have to go. Você tem dois verbos aí. E como que ele é agora? Agora, ele é modal verb. Lembra que eu falei pra você? Ele é um verbo modal. Ele vai modificar o verbo que vem depois dele. Então, eu não vou falar simplesmente que eu tenho que ir. É, que eu vou, né? Eu não vou falar I go. Eu vou falar o quê? I have to go. Então, o have agora está modificando o verbo go. Lembrou? Vamos treinar isso, gente. Volta esse vídeo. Assiste. Não pula, tá bom? Porque essa matéria é importante. She has got. Ela tem que ir, né? E como é que fica aqui? A negative, a mesma coisa. Você precisa do do e do das, tá bom? Então, I do not have to go. She does not have to go. E aí, você tem a forma abreviada. I don't have to go. She doesn't have to go. E pra fazer a interrogação? Mesma coisa. Você usa o do e o does. Right, people? E agora, pra finalizar, tá aí na sua postila essa tabelinha. Bate o olho e lembra da matéria. Você tem ele como main verb, como auxiliar e como modal verb, tá? Então, ele tá aí nas três situações pra você, pra você bater o olho e lembrar. E eu deixei a dica pra você. Olha aqui embaixo. Quando ele tá como verbo principal, American English. E quando ele tá como um auxiliar ali do God, Bridge English, tá bom? Então, as duas coisas são poss... É... Essas duas coisas são possíveis. Porém, uma pertence à América e a outra a Bridge. Tá bom, pessoal? Mas esse aqui não. Esse aqui é pros dois, tá? Quando ele funciona como modal verb, você sempre vai precisar do do e do does aqui. Combinado? That's it. Now it's your training time. Get ready to your conversation. Because we have a conversation class. Yes, we do. We have a conversation class. Então, nós temos. See you. Bye, bye. Bye.